Livre, livre, sobra a campo ali! Thomas Miller! Gol dele! Robert Lewandowski. Miller! Gol! O segundo! Lewandowski. Gol! Para abrir... Tá na cara do gol. Gol! É o segundo dele no jogo. Quero ver. Gol! Para na marcação na hora H, Caio. Corte providencial. Gol tava certo. Ébapê. Bola cruzada, mais longa. Gol! Gol! Miller! Pra fazer! Gol! Ativ... Tchau, tchau.